Música Como corre-corre do dia-a-dia, nem sempre a gente tem tempo pra parar e almoçar. Aí a saída é fazer um lanchinho mais rápido. Mas muitas vezes não queremos aquele fast-food tradicional. Silvia é assim, e foi pensando no próprio gosto que a contadora pensou em abrir uma casa de croissants. Bom, eu sempre tive muita vontade de ter um comércio, mas eu queria que fosse alguma coisa diferente, única, diferente de fast-foods comuns. E numa viagem que eu fiz pro sul, eu conhecia croassonho e gostei muito. Escolheu como ponto um shopping da cidade de Piracicaba. A casa oferece 20 tipos de croissants salgados e 24 de doces. É um mais saboroso que o outro. Isso sem contar as saladas, as bebidas gourmets. Em menos de um ano no ramo, a empresária já está bem adaptada. Pra gente tá sendo bem tranquilo, porque a franquia nos dá suporte, treinamento, e nós temos um padrão a seguir. Então fica tudo mais fácil. O carro-chefe da casa são os croissants de filé mignon e os de chocolate branco e preto com morango. Além dos seis combos, que oferecem croissant e bebida. Primeiro nós precisamos manter a qualidade do produto, seguir os padrões estipulados pela franquia, e o atendimento que é primordial. Eu, como consumidora, levo isso para os meus clientes. Em média, passam cerca de 100 pessoas por dia aqui pela Croa Sonho. Os horários de maior movimento são o café da manhã, lanche da tarde e jantar. Além do serviço delivery, que funciona o dia inteiro. É um pouco complicado porque nós inauguramos em dezembro, numa época de transição política um pouco difícil. Mas com o nosso trabalho e dedicação, nós estamos conseguindo atingir o objetivo estipulado no plano de negócios. E com um começo tão promissor, as expectativas de futuro são para lá de animadoras. Bom, eu estou gostando muito do ramo alimentício e a minha expectativa é ampliar. Quem sabe abrir novas Croa Sonhos na região, ou quem sabe outro segmento também. Bom, eu estou gostando muito do ramo alimentício e a minha expectativa é o seu aqui. Obrigado.